Ao ouvir esse desabafo, você disse que tem uma história para contar? Pois é, não é uma história, é um fato. O Edminho, todos conhecem, não só como empresário, mas pela atuação dele no futebol, filho do seu Edmo Pinheiro, grande dirigente do Goiás, sobrinho do Aile, hoje presidente do Conselho Deliberativo. O Edminho começou com o Mané também, mais um que o Mané lançou. Começou puxando o cabo para a equipe do Mané, o Evandro lembra disso muito bem. Então, aí nós vimos a Monara, uma geração nova, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto também, inclusive saiu da equipe do Mané na época para trabalhar na minha equipe, junto comigo, e depois foi trabalhar na TV Anguera, só seguiu crescendo na carreira. E o Edminho também, uma geração um pouco mais atrás, mas que foi lançada pelo Mané também. Isso só corrobora com o que todo mundo tem dito aí nos depoimentos, que foi uma pessoa que deu oportunidade para muita gente. Pois é, e aí a gente também tem uma fala do Mané de Oliveira, comentando aí a presença do Rei Pelé no Estádio Olímpico. Vamos ver. A maior lotação da história do Estádio Olímpico, que antes era estádio pelo Duvico. Então, lutou. E o Pelé era grande atração, evidente. O Santos também era grande atração. O time do Santos era uma verdadeira seleção. E foi aqui. Teve um fato curioso, que eu vou contar rapidinho. Aí o Pelé foi dar saída na bola. Pelé é Pelé, né? Quando ele preparou para chutar a bola, o Goiás tinha um jogador médio volante, chamava Pacuzinho, um moreninho pequenininho assim. Aí o Pacuzinho veio e travou o Pelé. Aí o Tuíra falou, Pacuzinho, ele está dando o pontapé inicial. Tuíra, não quer saber, jogo é jogo. Evandro, histórias de Mané e de Pelé. Isso é verdade. Eu estava nesse jogo, salvo engano, em 74, 73, por aí. O Santos veio jogar aqui, era uma verdadeira seleção brasileira. O Goiás tinha esse jogador, mineiro, Pacuzinho. Era um volante que marcava muito. E marcou muito bem o Pelé nesse dia. E teve essa história. Quanto ao Edminho, o Edminho não precisava trabalhar. Mas ele era gandula lá no estádio. Aí o Mané falou, vem pro Chafio pra mim. Empregou ele na equipe. Aí um dia o Mané chamou a atenção dele, foi chorar pro pai, pro Edmo Pinheiro. O Edmo falou, aqui você não vai reclamar, não. O Mané é seu patrão, você tem que aguentar. E vai fazer o que ele mandar. E ele foi, o Edminho, assim, tinha uma consideração enorme pelo Mané. Eram amigos de pescaria no Araguaia. A gente vê, são muitas histórias que tem do Mané de Oliveira. A gente precisaria de pelo menos um mês pra contar aqui, todos os dias, um pouco da história desse brilhante jornalista que foi o Mané de Oliveira. Bom, e a gente vai dar só uma pausa, então, nessas homenagens ao Mané de Oliveira. Tchau.